Fala, meus queridos! Tudo bem? Eu sou Thiago Leifert e tenho ao meu lado Caio Ribeiro para analisar esta partida amistosa. Está aí o juizão de hoje, Fabrício Madolê. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Ganha a dividida. Rodrigo Caio Passa muito ruim A bola se perdeu em arremesso lateral Vale tudo na disputa da bola Vale tudo na disputa da bola Vale tudo na disputa da bola Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério Deveria ter tocado mais rápido Perdeu a bola Passa e mal feito O adversário vai cobrar lateral O Bioi perdeu a bola na lateral Chegou firme a defesa Rodolfo Para Que presentão para a defesa Cruzamento sem perigo O Bioi perdeu a bola na lateral O Bioi perdeu a bola na lateral O Bioi perdeu a bola na lateral Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Vai levando a bola O lance é perigoso Aparece o Bioi perdeu a bola na lateral Aparece o Zagueiro Aparece o Zagueiro E acabou Nada de gols nesse primeiro tempo Caio, depois desse primeiro tempo horroroso O que os técnicos podem fazer Além de ir no cinema Ver outra coisa Fazer outra coisa da vida Ousar um pouquinho mais Caio, Ribeiro, o que você espera desse segundo tempo? Para falar a verdade Que o jogo melhore, Tiagão Não dá para ser pior do que foi o primeiro tempo Diego Just incrível Vai pro gol Goooooooool Placar aberto Neste segundo tempo Vai levando a bola pro ataque Apareceu muito bem Pra quebrar o galho do goleiro Diego Bola pra fora Tiro de meta Os dois times veem sangue novo E o jogo deve ficar mais rápido Não pode cobrar o tiro de meta assim O cruzamento explode na zaga Olha o gol Bola na metade E tá na rede Gol Um gol de cabeça com estilo Caio Ribeiro E a forma como ele cabeceou O contato com a bola Foi tudo perfeito Mandou onde queria O goleiro tá dando uma dura na defesa E tem toda a razão O atacante cabeceou como quis E vamos ver o gol Por um outro ângulo Gol Fitinho. Eles fazem a bola correr. Grande chance. Entra uma defesa para você colocar o DVD, goleirão. Muito bom. Thiago, eu estou enganado ou é a primeira defesa do goleiro hoje? Rodolfo. Ele stopa uma bola. Espera um melhor momento para dar o bote. Fitinho. Cruzou mal, entregou para o zagueiro. Ele fica com a bola na linha lateral. Olha que bateu de goleiro. Defesa maravilhosa. Escanteio marcado. Os dois treinadores vão mexer no time ao mesmo tempo. O duelo fora de campo é bonito também. Cabezinho para o gol. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! Já são dois gols na ponta dele hoje. Será que vem mais? Nenhum técnico se conforma quando toma um gol de escanteio, Thiago. Não funcionou a marcação. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Dividida firme, mas sem maldade. Parar. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. William Arão. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Lindo salto para desviar do carrinho. Opa! Opa! Quase foi para o chão. Foi falta e o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, com o carrinho completamente desnecessário. Mesmo com um resultado favorável, o técnico mexeu no time. William Arão. William Arão. Aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Acaba o povo por aqui. Caio, viveram os seus objetivos. O amistoso era dar ritmo para o time. Valeu a pena. Eles entraram com tudo, Thiago. Surpreenderam o adversário que imaginava que fossem ficar tocando de ladinho. Caio e eu nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau. 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 E aí